Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu trouxe novidades! Gente, são splashes da marca da VS que vocês tanto amam e querem comprar sempre com o melhor preço, né? Fê, onde é que eu compro o VS com o melhor preço, filha? Pera aí que eu já já conto, deixa eu mostrar pra vocês o que eu adquiri, os meus novos na coleção da VS. Meu povo, eu já usei as três fragrâncias e eu posso passar pra vocês. Posso passar pra vocês que são maravilhosas, tá? Já adianto isso. Vamos lá, da coleção Entamed, isso mesmo! Prestem atenção, que coisa mais linda, gente! Coleção Entamed Indomável! Olha que perfeição, meu povo! Que que é isso, gente? Olha o rótulo desse perfume, dessa fragrância, desse splash! Que maravilhoso, que poderoso e dá vontade de comprar só por essa imagem! Só que não, meu povo! Não é apenas pela imagem que a gente compra, é pelo cheiro que eu vou passar pra vocês como ele é maravilhoso! Olha só, meu povo! Dessa coleção Indomável da VS, veio pra mim o Velvet Petals, tá? Esse daqui. Fê, conta logo como é que é. Pera aí que eu já conto. Veio também o Love Spill. Ó, esse daqui, olha que lindo! Que maravilhoso, gente! Que perfeito! Que frascos maravilhosos! E veio também o meu Pro Seduction. Olha ele aqui! Que maravilhoso! São três tons lindos, né? Um que puxa mais pro rosa, o outro é roxo e o outro é um lilás. É um lilás isso, meu povo? Tô enxergando bem? Eu acho que eu tô enxergando bem. Tô sem óculos, tô sem lente. Mas eu acho que eu estou enxergando bem, sim. Vamos começar falando sobre o Velvet. Gente, o Velvet Petals. Que que é isso dessa coleção Indomável aqui? É muito bom! Vamos lá, vamos fazer aquele esquema? Sente isso aí que eu sinto aqui? Que eu não gosto de sentir sozinha? Vem cá, vem cá, vem cá, juntinho comigo sentir essa fragrância maravilhosa. Deixa eu pegar aqui o meu cartaz pra vocês também, né? Terem esse prazer de saber como é o borrifador. Abrindo essa fragrância linda, maravilhosa. Gente, todos eles são puxados nos docinhos, tá? Todos eles são abaunilhados. Uns menos doces e outros mais. Esse daqui, ele puxa pro mais docinho, mais abaunilhado e amendoado também. Vai lá! Sente isso aí que eu sinto aqui, ó. Nossa! Completamente viciante. Completamente apaixonante. É algo que a gente borrifa e já quer usar de imediato. E é por isso que eu contei pra vocês que eu já usei todas essas fragrâncias. Eu fiquei apaixonada. Fê como é o cheirinho dele. Olha, ele é frutado, ele é amendoado, ele é abaunilhado. E tudo muito bem, harmonioso e equilibrado. Ele não fica enjoativo na minha pele. Nessa fragrância aqui, pétalas de veludo, traz também floralidade. Não fica só nesse amendoado, abaunilhado. Traz floralidade também. E isso é muito incrível, gente. Muito incrível de verdade. Fê, ele puxa pro gourmand? Não. Ele é um floral, é amendoado, abaunilhado de fundo e frutado. Muito gostoso e nada enjoativo. É doce, Fê? É doce sim. Um doce um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais marcante, tá? Fê, duração na pele. Ele vai de boassa de seis horas na pele e exala cerca de uma hora. Depois disso, mais juntinho, né? Depois disso, ele deixa de exalar a todo tempo e a todo momento. É uma fragrância deliciosa de se ter na coleção. Amei, gente. Amei muito. Pera aí que eu já conto qual é o meu preferido, qual é o meu predileto, meu queridinho aqui. Temos também o perfume que eu estou usando hoje, que é o Purse Seduction, gente. Esse daqui, maravilhoso também, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Também puxa no adocicado, porém não fica tão abaunilhado quanto o outro, né? Que eu mostrei pra vocês. Vamos lá. Sente daí que eu sinto daqui. Vamos fazer aquele esquema. Fê com quem eu compro, você não contou ainda. Você fica aí enrolando e não conta pra gente como comprar perfumes da VS mais barato. Sensacional, delicioso. Frutado também, adocicado também. Menos cremoso que o Velvet Petals que eu mostrei pra vocês, gente. Bom? Você é bom? É bom demais. Aqui temos folhas de violeta. Temos um frutado, gente. Muito gostoso nessa fragrância. Aqui fala, olha, folhas de violeta, frutas silvestres e também um acorde aquático. Ele não fica tão aquático na minha pele, não, tá? Não, ele fica um floral frutado adocicado. Sim, isso mesmo. Ele não fica aquático, cheiro de fruta aguada, não. Fica, não. É uma delícia, meu povo. Tá aprovadíssimo. E ele fica, sim, adocicado. Todas as três fragrâncias são doces. Essa daqui é um pouco menos doce do que a primeira que eu contei pra vocês, tá? Mas todas elas trazem dulçor. Mas ele não fica abaunilhado e aquele perfume cremoso, cremoso, cremoso de fundo, tá? O outro já fica com mais cremosidade. Esse daqui traz mais versatilidade, mais fácil de usar. Usa-se essa fragrância de dia de tarde e de noite porque traz esse cheirinho frutado bem gostoso. E primaverilo também, já que estamos na primavera, por que não, né? Todas as três fragrâncias combinam com a primavera. E essa daqui também, folhas de violeta, gente. Temos demais aqui. Fê, ele é um perfume atalcado, empoado, em pó, cheirinho de que suco, filha? Não, 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 não. Já tiro, né? Já descarto essa possibilidade pra vocês. Ele não tem cheiro de fruta em pó. Ele não tem cheiro atalcado, empoado, forte. Ele é um cheiro adocicado, frutado e traz uma floralidade deliciosa e que não é um perfume atalcado, tá, gente? Então, se eu gostei, gostei muito também. Agora, vamos falar da próxima fragrância, da AVS. Fê, antes de falar sobre esse perfume, conta pra gente agora, neste exato momento, com quem comprar. Tá, eu conto. É muito suspense, é muito expectativa, né? Entrem em contato com a minha consultora, Lívia. Isso mesmo, meu povo, lá do site Perfumeterapia. Entra em contato com a Lívia. Vou deixar o link aqui nos comentários. Vou deixar o link da Lívia no box de informações pra vocês comprarem tudo o que for da AVS e também da Beth Body Works com um ótimo preço. Lembrando a vocês que tudo do site Perfumeterapia, tudo da Lívia é original. Todos os perfumes, todos os VS e todos os Beth Body Works originais, tá? É um site confiável de verdade. É aquele tipo de vendedora que a gente adora, super atenciosa, sabe indicar fragrâncias. Tem canal aqui no YouTube também. Então, a Lívia, gente, ela é completa. Ela te ajuda a escolher a sua fragrância e ela ainda tem a sua fragrância pra você poder comprar e ser feliz. Agora, vamos falar sobre esse perfume lindo aqui, que se chama Love Spell. Gente, se é bom, é bom não, meu povo? É maravilhoso! Deixa aí o melhor por último, será? Ah, então vamos lá, faz aquele esquema, filha, sente daí que eu sinto daqui. Será que eu deixei o melhor por último? Gente, aqui está escrito, feitiço de amor indomável. O que será, o que será que essa fragrância vai entregar? Presta atenção. Sensacional! Perfume maravilhoso! Incrível! Nossa, gente! É muito bom! Love Spell, dessa coleção indomável, me traz um cheiro frutado, cremoso, gostoso, doce. Assim, demais, gente! É uma experiência muito maravilhosa de ser sentida, ok? Tô falando a verdade pra vocês. Ele é muito bom! Fê, quais as frutas que você sente nessa fragrância? Aqui nós temos um frutado de pera, aquela pera gostosa, suculenta, doce, juntamente ao damasco. É, de fato, um cheiro floral frutado, deliciosamente, assim, dá vontade de comer. Essa fragrância aqui, a gente burrifa, traz floralidade também, sim, traz floralidade, porém, eu burrifo e me dá, eu sinto essa vontade de comer. Ele traz um frutado gustativo, delicioso, gente, é muito bom! Fê, ele traz a baunilha de fundo? Ele é cremoso, a baunilhado de fundo? É também! Ele é a baunilhado de fundo e um tiquinho amadeirado, porque eu sinto a cremosidade da madeira do sandaló. Sandaló, meu povo, perfeito, perfeito, perfeito! Fê, qual você gostou mais? Conta pra gente. Fixação, fixação vai até seis horas e exala cerca de uma hora e meia. Bom, né, gente? Bom demais! Então, ele faz tudo muito bonito no desempenho e também nesse cheiro incrível que ele me entrega. Muito maravilhoso! Vamos lá! Em primeiríssimo lugar, eu fico com o meu Love Spell da coleção Indomável, tá? Essa coleção, pra quem não sabe, ela foi lançada no ano de 2021, não é antiga. É de verdade a coleção que fez muito sucesso da VS no ano de 2021. Gente, Love Spell está no meu primeiríssimo lugar, maravilhoso! Em segundo lugar, eu fico com o meu Velvet, né, gente? Porque ele é baunilhado, ele é amendoado, traz pluralidade também, uma delícia, mais cremoso e mais doce de fundo também. Perfeito, perfeito, perfeito demais! Um amendoado, assim, incrível, que vocês irão amar daí do outro lado. Eu amo perfumes amendoados, gente! Confesso a vocês que eu fiquei muito na dúvida se eu ficava... Ou se eu ficava com o Velvet em primeiro lugar, ou se eu ficava com o Love Spell, tá? Mas, assim, gente, eu fico com os dois em primeiro lugar, tá? Porque eles são muito bons, de verdade! O outro também eu tô apaixonada com a fragrância. Eu só não tenho o Bear Vanilla! Ô, meu povo, não veio ele pra minha coleção! Vou pedir a Lívia de já, porque é uma coleção que vale super a pena ter, sim, claro, com toda a certeza. E os preços da Lívia são favoráveis, tá? São preços realistas que cabem no nosso bolso. Porque quando a gente fala de preço, né, às vezes vem aquele preço tão surreal, tão fora do comum, que fala assim, eita, que esse daí eu não vou ter, nunca é, jamais, né? Não pago nunca no perfume desse. Mas os preços lá do site da Lívia é legal sim e vale a pena. E em terceiro lugar, né, gente, eu fico com o meu Pure Seduction. O perfume que traz frutas silvestres, que traz a floralidade das folhas de violeta. Muito gostoso também. Aqui falo que carrega corde aquático, mas eu não sinto isso nessa fragrância. Eu sinto ele floral, frutado e doce também, bem gostoso. E ele ficou no meu terceiro lugar. Então é isso, meu povo, agora eu quero o meu Bear Vanilla. É pra já, é pra ontem, não é pra hoje, não. Eu quero pra ontem. Vai lá, entra em contato com a Lívia, façam os seus pedidos, tá? É até de outras fragrâncias que eu não mostrei agora no vídeo de hoje. A Lívia tem muitas, até mesmo o morango com champanhe. O famoso, o amado mundialmente, né? É de verdade, gente, um site apaixonante. Eu entro lá e fico, eu fico tentada, eu fico tentada com tudo. Eu vou falando assim, ah, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. É tanta variedade que a gente fica meio que perdida. E é por isso que eu tô aqui, pra poder ajudar vocês, né? Quer um floral frutado amendoado? Vai lá naquele que eu contei pra vocês, né? Que se chama o Velvet Petals. Esse daqui, amendoado, né? É abaulhado, doce, delicioso, cremoso. Quer um frutado, um floral frutado, com essas frutas silvestres, gostosas, fácil de usar e fácil de agradar? Vai no Pulse Seduction, gente. E quer um perfumão delicioso, maravilhoso, mais assim, impactante? Vai no perfume Love Spell. Então, é isso. Eu tô aqui pra poder ajudar a vocês. Não é pra poder confundir. Eu fico, eu confesso a vocês que quando eu entro no site, eu fico meio que confusa, né? Falando assim, ah, não sei se eu quero um muito doce. Eu não sei se eu quero um intermediário. Não sei se eu quero aquele menos doce. Bom, estamos na primavera e todas essas fragrâncias combinam com a primavera. É isso, meu povo, que eu quero contar pra vocês. Temos essa coleção maravilhosa, essa novidade incrível lá no site Perfim Terapia. Entra lá, boas compras. Então, é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.